Salve, salve, galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo ao frio. É, galera, finalmente chegamos aqui no Vale Nevado. Então estamos aqui na estação de esqui oficial. O interessante é que hoje é dia 29 de junho, provavelmente você vai ver depois desse vídeo. Mas ontem, que foi literalmente aberta a temporada de esqui para o chileno, para a galera inteira, então a neve está aí, só não vai nevar, o sol vai sair. Lembrando que a gente está, com relação ao Brasil, com uma hora a menos. Então agora a gente vai explorar. No vídeo anterior eu expliquei para vocês como é que chega até aqui. E agora eu vou mostrar essa estação de esqui total. Nós vamos pegar esses teleféricos e ir no outro cabana, descobrir junto. Nós já estivemos aqui, já estive aqui com neve, já estive aqui sem neve. E agora estamos aqui mais uma vez para gravar aqui para o nosso canal, aqui no Ribas TV. Beleza, galera? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós vamos pegar essa fila aqui agora, ver como é que funciona, pegar o teleférico e subir e mostrar tudinho para vocês. Beleza, galera? Beleza. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal O centro de esqui As gôndolas vão até Aquela cabana que está lá Vamos até as montanhas E tentar mostrar o máximo que a gente puder O clima está agradável Está frio hoje, está 2 graus Não está negativo Mas é bem agradável É bem agradável, bem bonito Depois vamos virar a câmera E já ter a sensação de estar De pegar De ter a neve tangível Então tudo isso aqui São as pistas de esqui Para o outro lado E cada hora vão ficando mais profissionais Tanto para o snowboard Tanto para o Esqui Então Está aí as pistas Inovamos Então a Andrea está ali na fila Para comprar as gôndolas Ali estão os hotéis chiques Que dizem que 200 dólares a diária E você tem que ficar no mínimo 7 dias Então Está tudo aí Que a gente vai documentar Vambora É Ribas TV Mostra o que você quer ver E estamos em Vale Nevado Estamos aqui na neve O que você quer ver Pessoal, o negócio é o seguinte, compramos o ingresso para a gôndola, um pouco desorganizado, demorou uma hora para a gente comprar. Não, não, foi complicado, demorou mais de uma hora, está acumulando fila, mas enfim, foram 32 mil pesos chileno para cada um, então, que é o 64, que depois eu vou colocar a conversão para vocês. Lembra que eu falei para vocês que estava tipo 12, nada, está menos 3 graus, se é que não está mais abaixo, eu fiz um take para o Instagram e mostrou menos 3, estava com sol, então, nós vamos pegar a gôndola e rumo, mostrar para vocês lá em cima as estações de espirro, bora? É nóis, depois a gente, olha lá, a molecada tudo fazendo, e o pessoal ali é a parte de ambientação para você poder esquiar. Vamos embora, a entrada da gôndola, eu vou virar a cama rapidão para você ver o tamanho da fila que está. Aí, olha, a fila para pegar a gôndola, o pessoal que vai esquiar, realmente está um pouco mal organizado, a gente ficou uma hora e vinte na fila, mas enfim, bora entrar, bora. Bom, aqui é o acesso, nós vamos acessar as gôndolas, e que é como se fosse um telefé, que eles falam um gôndolo, bora entrar nela, é a seguinte... Aí, pessoal, estamos dentro da gôndola, aí, olha, tudo isso aí é a adaptação do pessoal do esqui. Aí, olha, para lá, os hotéisão, vai tudo branquinho, tudo neve, depois nós vamos brincar na neve, fazer um boneco de neve, bora. Olha, pessoal, estamos dentro da gôndola, olha lá, o teleférico passando, cara, é bem legal, bem bacana, olha lá, os prédios, olha lá, os hotéis chiquetosos, tudo branquinho, menos 3 graus, pelo menos depois eu vou atualizar a temperatura. Está gostoso, e aí, André? Está gostoso, estou adorando. A gente já tinha, André, e eu e André já tinham vindo aqui, mas estava no, foi em dezembro, foi no calor, é totalmente diferente, né, André? É, tudo branquinho, você imaginava dessa forma? Não, não imaginava. Estou encantado, é, porque muita neve, né, e a gente veio e não tinha nadinha, mas beleza, estamos na gôndola, o negócio passando aí, as gôndolas, então a gente está aí dentro, vamos embora. Parece pertinho as estações, olha o carro de esqui lá. Pessoal, nós vamos ter a reação. de estar na neve junto com vocês, é incrível, é, a neve, lógico, você, você parece uma coisa, ela é geladíssima, para ter o tomão gangrena, de você pegar nela, como se eu estivesse pegando num gelo, né, tipo, raspado assim, cara. Muito legal, então a gente veio de lá, tudo branquinho aí, aqui é a estação de esqui, então a gente veio de lá das gôndolas, então aqui é a primeira parada do pessoal que esquira, a gente pode, é, fazer esquibunda, colocar a mão na areia, fazer boneco, fazer o que a gente quiser. Estamos com tudo impermeável aqui, menos 3 graus, negativo, mas de boa, galera, bem de boa, lógico, estamos bem aquecidos. Olha aí, olha, o pé da André está, e aí André, sensação da neve, como é que está? Muito bonito, né, top demais, vamos mostrar para vocês ali, ó, aí ficou um bar, os caras estão tirando gelo, olha lá, deve estar com muita neve, mas muita neve mesmo, lembrando para vocês que abriu ontem, então hoje é dia 29, provavelmente vocês vão ver esse vídeo já em julho, mas acabou de abrir, abriu dia 28, quarta-feira, oficialmente a estação de esqui aqui do Vale Nevado, tá? Aí, ó, tudo isso, tudo branquinho, é, a estação de esqui do Vale Nevado, muita neve, branquinho, 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 vou virar a câmera, vou mostrar melhor para vocês, bora? É, temporada de neve, bora. E aí E aí E aí